Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos a mais um desenho do dia. No vídeo de hoje, eu vou fazer esse desenho aqui. E assim, como o dia tá meio recorrido hoje, eu pretendo fazer um desenho um pouquinho mais rápido. Então, pra finalização dele, eu não vou usar nanquim, não vou usar caneta, lápis de clornada. Eu vou fazer o desenho somente com grafite e vou fazer uma finalização diferente nele, num sombreado bem simples, bem rápido também. Bom, pessoal, então os materiais de hoje, eles vão ser bem simples também. Como de costume, eu vou usar minha lapiseira 05 pra fazer o esboço e a finalização hoje, uma borracha comum e o papel, uma folha sulfite comum também. E agora, como sempre, vai começar fazendo o esboço. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto